Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E hoje mano, com um novo evento, cara, sempre que eu trago no vídeo tem um novo evento E hoje é o novo evento do Acampamento da Selva Um evento maneirão que vamos liberando cachorros super raros e selvagens, mano E eu já liberei um cachorro maneirão, que é esse cachorro aqui E mano, eu vou jogar com ele porque ele é muito maneirão utilizar Bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Me mandar uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo Bora lá, bora jogar Começando o novo evento do Acampamento na Selva Com o meu cachorrão super raro e maneirão E mano, para eu liberar os novos cachorros, os próximos cachorros Eu preciso matar 121 cobras Já eliminei uma, duas, duas eliminadas Elimina uma, elimina outra, boa demais Já estou com 250, 300 pontos Mano, o negócio é ficar invisível e sair eliminando todo mundo Pega aqui, fica invisível e elimina aqui, boa demais Já vem aqui, o tigre maneirão entra na frente e elimina o tigre maneirão E mano, já estou com quase mil pontos e gigantão Vamos lá, olha só, olha a minha skin que maneirona Estou quase que eu bati Estou em terceiro lugar e o ceifador está vindo para tentar eliminar o primeiro lugar Vamos lá, pega aqui, já vem e elimina aqui Já vem aqui e elimina aqui, boa demais Caraca, eu já estou em primeiro lugar, o ceifador vai vir para cima de mim já Caramba velho, mas já, já estou em primeiro lugar muito rápido Olha lá, e é o gato O gato ceifador que elimina os cachorros Caraca, sai daqui cara Olha lá, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer Eu venho aqui e vou pegar toda a massa dele e aproveitar e ficar gigantesco Cuidado para não bater, já estou com 1500 pontos Aqui, vamos ficar invisível, boa demais Já quero eliminar esse super cachorro raro Mano, eliminei o cachorro mais difícil de conseguir É o cachorrinho maneirão que tem uma coroa Sai, vem elefante, elimina elefante Eliminei aqui também, 2000 pontos Eliminei o panda Mano, estou eliminando todo mundo Olha, esse cachorro é raro Eliminei ele Aqui, pega aqui, boa demais Elimina E aí ceifador, estou invisível cara Aqui, elimina aqui, boa Pega tudo Acabando a invisibilidade de correr agora Caraca velho 3000 pontos sem invisibilidade Vou pegar agora, boa demais E sair eliminando todo mundo E aí seu bestão Estou invisível cara, você não consegue me pegar Agora você vai morrer e eu vou pegar toda a massa Só fica de olho quando acabar a invisibilidade Eu tenho que ficar esperto Vamos pegando tudo aqui Quase 4000 pontos, tudo gigantesco mano E já eliminei 33 cobras Eu preciso eliminar 121 cobras Para liberar o próximo cachorro super rarão Aqui ó, esse aqui é o último cachorro para liberar velho Quase 5000 pontos Não Reanima Mano, sorte que eu tenho uma vida extra E usei ela aqui E estou de volta Mano, eu não posso perder Antes de eliminar 121 cobras Eu preciso conseguir a nova skin do cachorro maneirão 5000 pontos Cara, isso de invisibilidade é complicado Ela acaba do nada Se está de boa, está amarelinho Do nada, acaba a invisibilidade Você não percebe e morre Vamos lá, 5200 pontos Demais Mas é um gigantesco Vou aqui Pegar, tá acabando Mano, acaba muito rápido a invisibilidade E fica muito atento Sai, sai fora Mano, eu estou gigantesco já mano Estou do tamanho do mapa já Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Lascou E lá vem o ceifador E eu não Ah, nossa E eu não estou invisível Nossa, eu não estou invisível velho Lasco Eu preciso achar invisibilidade Eu estou lascado Cadê? Não tem mais Nossa Lascou demais Não Aqui, aqui Pega, pega Boa demais Consegui Caramba velho Pega outra cara O ceifador gato É muito rápido Elimina aqui Boa demais 6100 pontos E abnei E abnei 69 cobras Eu preciso eliminar 121 cobras Para conseguir liberar a nova skin rara do próximo cachorro maneirão Cadê? Cadê as gigantescas? Pega aqui, boa demais Elimina, elimina, elimina Elimina, elimina Vão ficar sempre atento Na nossa invisibilidade Mano, vamos chegar a 10 mil pontos logo logo Pega O negócio é toda hora E pegando a invisibilidade E pegando a invisibilidade Para ser imortal Daí você vira uma minhoca imortal Mano Vai deixando o like E se inscrevendo no canal Se você ainda não é inscrito Porque tá vindo o ceifador Nossa, ele é muito rápido Caramba, cadê a invisibilidade? Mano, eu odeio Fica assim, caramba O ceifador é muito rápido Olha lá Não, mano Quase liberei, ó Por pouco não liberei a nova skin Eu vou liberar ela Rapidinho já volto Mano, rapidinho voltei aqui Só para conseguir eliminar 121 cobras E vai ser... Agora, boa demais Liberei o novo cachorro super raro Maneirão Vou ser eliminado aqui Boa demais E agora, vamos jogar com ele Mano, e liberei outra skin também Que massa Vamos lá ver Liberei a do cachorro Caraca E essa daqui, né? Mas a do cachorro é muito mais massa, cara Clica aqui, utilizar Bora lá Mano, agora eu tô de volta Com a skin do cachorro mais rara ainda Tem a primeira Tem essa aqui, a segunda E mano, pra conseguir a terceira Que é o cachorro rei A mais difícil de todas Mano, eu preciso conseguir 35 mil pontos Mano, é muito demorado conseguir 35 mil pontos, cara É muito difícil Pra vocês terem uma ideia O meu recorde é 24 mil pontos Um pouquinho mais do que 24 mil pontos Mas vamos lá, vamos seguindo aqui Eliminou o cachorro nu Porque agora eu sou um cachorro muito melhor Elimino o leão Que o leão não é nada Perto do meu cachorro super raro E vamos lá Sempre correndo Sempre rapidão Ó o cefador Sorte que eu não sou o primeiro lugar ainda Peguei Boa E já vem E elimina a raposa Boa demais Olha aqui o cefador Elimina aqui Os dois, dois, dois Eliminei Caraca, já vou chegar Meio pontos Muito, muito, muito rápido Caramba, velho Quase que eu bati Quase que eu morri Nossa, mas eu já tô em primeiro lugar Lascou O cara já vai vir pra cima de mim O cefador já tá vindo pra cima de mim Ah, lascou Meu Deus Nossa, consegui escapar Morre cefador Caraca Morreu Caramba, velho Que difícil E vem, vem, vem Pega Vai no cachorro noob Elimina ele Cheguei a mil pontos Agora já vem no Tô tucano E vem cá, vem cá, vem cá Nossa, quase que eu morri Por muito pouco Pega aqui Tá morrendo todo mundo, velho Pega aqui Invisibilidade E vamos atravessando A frente de todo mundo E pegando Um monte Caraca, já tô crescendo Muito mais rápido Que da outra vez, velho Já tô com dois mil pontos Dois mil e quatrocentos pontos Boa Aqui outro tucano Elimina ele Pega de novo Invisibilidade E já tô com quase Quatro mil pontos, velho Três mil e trezentos pontos Boa Pega tudo Gigantesco Gigantesco De novo Ah, não Mano, ceifador Meu Deus do céu Cara, sai daqui Ceifador, mano Aqui É meu Boa O único lugar Que você morre É com a invisibilidade É batendo Na borda E aí, meu amiguinho Beleza? E aí, meu amiguinho Olha lá, já morreu o ceifador Vou pegar toda a massa dele Boa demais Acabou Mano, é do nada Acabou Sorte que eu tenho outra vida Rápido Beleza, tô aqui de volta Novamente em primeiro lugar Com quatro mil e setecentos pontos E de novo Eu morri do nada Porque a invisibilidade acabou do nada E eu me ferrei E morri Só que, mano Eu preciso muito chegar a dez mil pontos Pelo menos dez mil pontos O que é isso? Pra quem chegou a vinte e quatro mil pontos Dez mil O que é dez mil pontos? Vamos sempre pegando a invisibilidade Elimina Elimina Seis mil pontos Elimina Aqui também Aqui 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 Olha lá Olha como que acaba rápido É muito rápido É muito rápido Olha isso Fica vendo Vai acabar E olha a velocidade Que vai acabar Olha lá É muito rápido Eu tenho que ficar muito esperto Cara Ai O ceifador de novo Mano Esse ceifador só me atrapalha Sai daqui Seu besta Sai daqui Seu besta Não Eu preciso Mano Eu preciso pegar outra invisibilidade Não Uh Sorte que era eu Aqui Outro Sai 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 Subiu Nossa Cara Boi Ah Vou pegar tudo a massa dele Mano Pelo menos dez mil pontos Em Abut Pelo menos isso Cara Aqui Aqui Que que é minha Boa demais Sai fora Outro de baça Pega 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 Boa Já pega aqui Vamos jogar no sério Vamos chegar pelo menos a dez mil pontos Ih Boa demais Oito mil e trezentos pontos Ah Tem muita minhoca Tem muita minhoca Ai Sai 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 Não Acabou a invisibilidade Velho Sai 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 Pegou E vai eliminando todo mundo Caraca Mas pra chegar Trinta e cinco mil pontos É difícil E o cefador logo logo Tá vindo hein Galera Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Cara Mas deixa muito Mas muito like Cara Teu like ajuda demais 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 E me siga nesse Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Aqui embaixo da minha cara E me segue no Instagram Que me manda uma mensagem lá Que eu respondo todo mundo Cara Só mandar um inbox lá Que eu respondo todo mundo Lascou Meu Deus Cara No 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 Ai Amor Sai Aqui Pega tudo Vou chegar A Dez Ah Seu espertão Dez mil pontos Dez mil pontos Dez mil pontos Vamos chegar a dez Quase Agora vai Ainda não Dez mil pontos Dez mil pontos Dez mil pontos Bom demais Cara Nossa Achei que tava acabando Dez mil e seiscentos pontos Com a minha minhoca rara Do super cachorro raríssimo Cachorro linguiça Vai fora rapaz Olha o tanto de massa Cara Nossa Coisa como ir Eu tenho visibilidade Mano E vocês acreditam Que o meu record Eu bati Sem usar A invisibilidade Cara Se você não assistiu O vídeo De eu bater No meu record Clica nesse card Aqui em cima E assiste E acabou Acabou Ah o gato Sai daqui gato Não Ah Não vou morrer Galera Sabe o que eu tô notando Mano Tá cada dia Mais difícil Esses eventos Caraca Mano Tá muito difícil Ó Eu liberei O primeiro cachorro O segundo cachorro Que é esse cachorrinho preto aqui E eu ia liberar Mano O cachorro Com a coroa Cara É o mais raro De todas Caramba O Beagle Cara Precisa de 35 mil pontos É muito difícil E galera Se você assistiu O vídeo até aqui Eu quero que você Comente aqui embaixo Nos comentários Minhoca Cachorro Minhoca Cachorro Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau